Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do mês de outubro, parte 1. E as contas para vocês que chega esse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço uma ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem já foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 1º de outubro estreia Batman, o Cavaleiro das Trevas Batman, Tenente Gordon e o promotor público continuam a desmantelar o submundo do crime de Gotham, mas o novo vilão ameaça destruir o trabalho deles. Bom dia, Verônica! Verônica Torres tem um trabalho burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo, mas na mesma semana em que ela se depara com o caso de um bandido que busca suas vítimas na internet, ela recebe um telefonema anônimo de uma mulher desesperada, com a vida em perigo. Determinada, decide usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar ambas as mulheres, a jovem enganada por um golpista na internet e Jeanette Cruz, esposa subjugada pelo marido Brandão, um inteligente serial killer. Ao se aprofundar nas investigações, Verônica encara um mundo perverso que põe em risco sua família e sua própria existência. Como defender um assassino, 6ª temporada Culpa, engano, desaparecimentos e mortes não esclarecidas afligem Annelise e todos ao seu redor. Vê mais uma tragédia por aí. Blade Runner 2049 O conteúdo de um túmulo escondido atrai o interesse de um magnata e leva um policial de Los Angeles a sair em busca de uma lenda desaparecida, com Ryan Gosling, Harrison Ford, Anna de Armas e Jared Leto. O agente da ANCOE Um agente da CIA e um da KGB deixam as diferenças de lado para combater uma organização criminosa global neste filme de ação baseado na série de TV dos anos de 1960. Godzilla Anos após terem a família destruída por um desastre nuclear, pai e filho se reencontram justamente quando Godzilla volta para enfrentar monstros que ameaçam a humanidade. Cemitério Maldito A família do Dr. Lewis Creed se muda para a casa de campo de seus sonhos e descobre um cemitério de animais amaldiçoado na parte de trás de sua propriedade. Cemitério Maldito 2 Após se mudar com seu pai para uma nova cidade, Jeff se aproxima de um garoto sem amigos chamado Drew e os dois descobrem um estranho cemitério indígena. O ALBERGUE Estudantes americanos visitam um albergue esnovaco e se tornam objetos de tortura e horror inimagináveis. CARMEN SAN DIEGO TEMPORADA 3 Carmen e sua equipe aterrizam na cidade do México, em New Orleans, em Veneza e em outros lugares para tentar se manter um passo à frente da Ville. SCOBIDOO 2 Monstros à solta Fred, Daphne, Velma, Scooby e Salsicha precisam de ter um patife que pretende transformar a cidade de Vila Legal em um lugar nada legal de se viver. TÁ CHOVENDO HAMBURGER 2 O inventor Flint Lockwood enfrenta monstros mutantes de comida criados por sua máquina famosa, incluindo caramanzés, tacodilos e sanduíches de água viva. 2 DE OUTUBRO CHEGA EMILY EM PARIS Do mesmo criador de Sex and the City, Darian Starr, essa série conta a história de Emily, uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor. TESTE DE PATTERNIDADE Um publicitário e uma advogada têm um ótimo casamento, mas ele quer ser pai e ela está em ascensão na carreira sem pensar em filhos. Como resolver isso? Ele decide trazer outra mulher para casa. O FACÍNIO Enquanto visita a mãe do noivo no sul da Itália, uma mulher precisa evitar que a filha caia nas garras de uma terrível e misteriosa maldição. Corey Carson e o Halloween Corey, Chrissy e Freddy estão em busca de doces gigantes neste Halloween, mas será que as boluzemas valem uma viagem à parte mal-assombrada da cidade? 4 DE OUTURO ESTRÉIA DAVID ALTERBROAD E O NOSSO PLANETA O naturalista britânico fala sobre sua tragédia e a evolução da vida na Terra, lamenta a perda de áreas selvagens do planeta e oferece sua visão de um futuro possível. 6 DE OUTURO ESTRÉIA O goloso capitão, barba de peixe, está roubando os doces de Halloween de todo mundo, mas Starbin e Boost têm alguns truques na manga para salvar o dia. 7 DE OUTURO CHEGA CIDADE DOS MORTOS Quando o vírus mortal ataca Moscou, um grupo de sobreviventes foge para a floresta, enfrentando a doença, os saqueadores e as próprias rivalidades internas. O HALLOWEEN DE RUBB RUBB não é popular em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir este homem medroso e de bom coração de manter a cidade em segurança no Halloween. 9 DE OUTURO ESTRÉIA A MALDIÇÃO DA MANSÃO BLAY Do criador de A Maldição da Residência Hill, a nova temporada desta série de antologia traz um romance gótico e fantasmagórico baseado na obra de Henry James. ALÉM DO SOM Nesta série documental, um grupo unido de estudantes surdos conta suas histórias e descobre o lado bom e ruim da vida na Universidade Gaudet. RIVERDALE TEMPORADA 4 As aventuras vivem um tom sombrio, quando o Riverdale vive o luto de um jeito diferente e a turma se prepara para o teste final, o último ano do ensino médio. THE 40 YEAR OLD VERSION Desesperada para conseguir outro sucesso antes dos 40, a dramaturga nova-iorquina Radha se reinventa como Ruther e busca sua verdadeira voz entre o RIP-HOP e o teatro. VELOZ E FURIOSOS ESPIÕES DO ASFALTO TEMPORADA 2 Quando um colega de equipe desaparece, nossos espiões favoritos precisam sair de Los Angeles rumo ao Brasil para enfrentar uma organização criminosa no Rio. SUPER MONSTROS DIA DELOS MONSTROS Os super monstros comemoram o dia de los muertos com a família mágica de vida, além de novos amigos monstros e um desfile assustadoramente espetacular. 2 de outubro estreia One Piece Saga East Blue O navio parte para o alto mar com sua tripulação formada pelo capitão, um espadachim, uma navegadora, um cozinheiro e um inventor. 3 DUNKIRK Em maio de 1940, soldados e civis lutam em terra, mar e ar para retirar de Dunkirk o exército britânico e seus aliados, que são a última esperança da Europa. O filme de Christopher Nolan levou três estatuetas do Oscar em 2018. Kipo e os Ani Monstros temporada 3 Kipo e a turminha conseguiram acabar com o reinado de terror de um velho inimigo. Agora, eles têm a missão de enfrentar a terrível Doutor Emilia. E traços alienígenas, essas foram as estréias do mês no catálogo da Netflix. Aproveitem e comentem aqui o que vocês mais querem ver e o que vocês ficaram mais empolgados para poderem conferir nesse mês. E também, fiquem ligados porque dentro de alguns dias eu vou deixar disponível aqui no canal a parte 2 das estréias Netflix do mês de outubro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assine nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de fazer um comentário bem legal desse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.